Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso do Banco do Brasil 2021. E lembrando sempre, pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso do Banco do Brasil, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então, vem comigo e acompanhe a leitura da questão de hoje que diz assim. A ICP, Infraestrutura de Chaves Públicas, define um conjunto de técnicas, práticas e procedimentos a serem adotados pelas entidades a fim de estabelecer um sistema de certificação digital baseado em chave pública. Na ICP Brasil, o certificado de uma autoridade certificadora imediatamente subsequente à autoridade certificadora raiz é assinado Letra A, apenas pela autoridade certificadora raiz Letra B, apenas pela autoridade de registro Letra C, apenas pela própria autoridade certificadora Letra D, pela autoridade certificadora raiz e pela autoridade de registro E a letra E, pela autoridade certificadora raiz e pela própria autoridade certificadora Pessoal, para responder essa questão, eu preciso primeiro que vocês entendam o que é ICP Brasil. Para quem não sabe, a sigla ICP Brasil significa Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira E é o processo de certificação digital oficial usado aqui no Brasil Através dos certificados digitais do padrão ICP Brasil, podemos, por exemplo, assinar digitalmente documentos E esses documentos passam a ter validade jurídica com aquela assinatura digital Se ela for verificada, claro, como autêntica Pois bem, o ICP Brasil, ele envolve uma hierarquia E dentro dessa hierarquia do ICP Brasil, existe o ITI Que é o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação Que faz a função de AC Raiz Isto é, de autoridade certificadora raiz no processo ICP Brasil Então, como o ICP Brasil é uma hierarquia, uma cadeia hierárquica de confiança A autoridade certificadora que está como raiz é o ITI E aí, como é que funciona isso? Olha só, o usuário, como eu, eu, o usuário Rodrigo Quero porque quero um certificado digital Então, eu vou até uma AR, que é uma autoridade de registro Essa AR, essa autoridade de registro Ela está vinculada a uma autoridade certificadora Então, como é que funciona? Eu, o usuário Rodrigo, vou até uma autoridade de registro E essa autoridade de registro confere a minha documentação Verifica se eu, Rodrigo, sou realmente quem digo ser presencialmente Aí, a autoridade de registro pega essa documentação E encaminha para a AC, para a autoridade certificadora E a autoridade certificadora que, então, vai gerar o certificado digital do usuário, certo? Só que a AC, a autoridade certificadora Existem várias autoridades certificadoras dentro do processo CP Brasil Aqui eu mostro só alguns exemplos Como a CEJUS, a C7S, a CPR, a CCF, entre outras Essas são só algumas, certo? Essas autoridades certificadoras, elas são credenciadas Pela autoridade certificadora raiz do processo CP Brasil Que é o ITI, que é o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação E aí que está o ponto interessante, olha só Quem assina, quem assina e emite o certificado digital para o usuário Então, por exemplo, eu, o usuário Rodrigo Quem assina o meu certificado digital? É a autoridade certificadora que emitiu esse certificado digital Ela é que assina o meu certificado digital de usuário Rodrigo E aí eu pergunto para vocês Quem é que assina o certificado digital desta autoridade certificadora Que está imediatamente subsequente à autoridade certificadora raiz Então quem assina o certificado da AC Da autoridade certificadora imediatamente abaixo aqui da AC raiz É a AC raiz, é o ITI Então quem assina o certificado digital de uma autoridade certificadora imediatamente subsequente à autoridade certificadora raiz é a própria autoridade certificadora raiz, que nesse caso é o ITI. E aí alguém me pergunta, professor, e quem é que assina o certificado do ITI, já que ele é a autoridade certificadora raiz? Bem, quem assina o certificado do ITI, que é a autoridade certificadora raiz, é o próprio ITI, certo? Mas aí que está o fato. Vamos lá, quem assina o certificado digital do usuário? A autoridade certificadora que emitiu o certificado digital do usuário. Quem assina o certificado digital da autoridade certificadora? É a autoridade certificadora raiz, certo? Então vamos lá para a questão, porque dentro dessa explicação a gente consegue dar resposta. Ele pergunta, então, na ICP Brasil, o certificado de uma autoridade certificadora, isto é, de uma AC, imediatamente subsequente à autoridade certificadora raiz. Então, é uma autoridade certificadora imediatamente subsequente à autoridade certificadora raiz. Quem assina o certificado dessa autoridade certificadora? É a autoridade certificadora raiz. É apenas a autoridade certificadora raiz que assina o certificado desta autoridade certificadora, que está imediatamente subsequente à autoridade certificadora raiz. Por isso que a nossa resposta aqui é a letra A de América. A letra B, apenas pela autoridade de registro. Não, a autoridade de registro não assina o certificado. A letra C, apenas pela autoridade certificadora. Não, é a autoridade certificadora raiz. A autoridade certificadora assina certificados digitais dos usuários, mas quem assina o certificado dela à autoridade certificadora é a autoridade certificadora raiz, isso aquela que é imediatamente subsequente à autoridade certificadora raiz. A letra D, pela autoridade certificadora raiz, está certo, e pela autoridade registro, não. Quem assina é a autoridade certificadora raiz apenas, nesse caso é claro. Letra E, pela autoridade certificadora raiz, que está certo, e pela própria autoridade certificadora. Errado, a autoridade certificadora assina, vou repetir, os certificados digitais dos usuários aos quais ela emite certificado digital, mas o certificado digital dela à autoridade certificadora, imediatamente subsequente à autoridade certificadora raiz, Então, esse certificado digital dela, autoridade certificadora, quem assina é a autoridade certificadora raiz, é apenas o ITI, nesse caso. Então, resposta aqui, sem dúvida nenhuma, a letra A de América para essa questão. Certo, pessoal, mais uma questão resolvida, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal, e desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso do Banco do Brasil, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br, e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos.